Gleice Dornelas, a repórter do povo, trazendo os fatos e nunca os boatos, com a verdade pra você. Hoje estou aqui na rua Miguel do Amaral Camargo, no Jardim Europa 4, em falar com alguns moradores que realizaram a denúncia, né, para o Itapeva Alerta, referente a uma área pública. Como vocês podem observar, eu estou aqui embaixo de uma árvore, né, que não tem poda há mais de quatro anos, toda esta área, e a gente recebeu esta denúncia de moradores. Vamos, inclusive, falar com algum deles, e eles vão relatar o que estão passando, né, aqui nesta situação, que tem animais peçonhentos, como cobra, rato, barata, muita dificuldade, e os moradores aqui do bairro Jardim Europa 4 estão passando. Confira agora algumas entrevistas com alguns moradores do local. Agora estou aqui com uma das moradoras do local, a senhora Marli. Ela vai falar um pouquinho de quais as dificuldades que ela tem passado por conta desta grande quantidade de mato, que cada vez cresce mais, e o que está implicando na vida dela, na rotina dela, esta quantidade enorme de mato que está logo à frente de sua residência. Tudo bem, dona Marli? Tudo bem, filhinha. Graças a Deus. Fala pra gente, o que está atrapalhando a senhora, esta quantidade de mato aqui? Está atrapalhando porque aqui escondido tem muitos bichos, cobras. Cobras já entraram duas dentro das nossas casas, entrou na casa do vizinho ali, que está terminando de construir uma coral, que estava já embaixo do tijolo. Rato, não dá nem pra te falar, fizeram até ninho dentro do carro do meu filho lá. Barata isso tudo. E fora que também o mato está tão alto que pessoas podem se esconder aqui dentro. Perigoso ainda. Muito perigoso, mas é muito perigoso, perigoso demais. Então é essa preocupação, a gente fica um pouco meio assustada, né? Mora assim, mas com medo, é. Eu vivo com as minhas portas fechadas, porque essas cobras que entraram aí, né? Se a coisa pode entrar pra dentro de casa também. Sim, se entrou no quintal, vai entrar em casa. É, lógico. Fica a preocupação, né, dona Marli? É, sim, filhinha. Muita preocupação. Certo. Nada, obrigada a vocês. E espero que logo isso se resolva, o quanto antes. Obrigada, obrigada. Agora estou aqui com o Venâncio, também morador da rua Miguel do Amaral Camargo, do Jardim Europa 4. Ele vai falar um pouquinho pra gente de quais são os transtornos que ele está vivendo devido, não só ele, como os moradores, né, Venâncio? Que estão vivendo aqui devido a essa grande quantidade de mato que está aqui há mais de quatro anos. Tudo bem, Venâncio? Tudo bem. É, nós estamos aqui no Jardim Europa 4, sou morador aqui. É um bairro excelente pra gente morar, porém nós estamos passando com algumas dificuldades. Primeiro que a gente encontrou aqui quando eu vim morar no bairro foi a falta de chegar correio, a correspondência de correio. A gente contribui como restante da cidade e nós não conseguimos ter acesso ao correio. Nós temos a dificuldade de ter que entregar a correspondência na casa de parentes, amigos e não temos todo esse respaldo. Então gostaria que as autoridades pudessem olhar pra esse fato. E um outro fato que chama muita atenção é a sujeira que a gente tem visto nos lotes. Os lotes tanto de responsabilidade do município quanto lotes particulares também. Que isso vem implicando em aumento de furtos no bairro. Nós tivemos amigos aqui do bairro que teve toda a casa roubada recentemente. Então pedi que a gente pudesse ter um pouco mais de atenção pra que a gente passe melhor aí nessa situação com o bairro. Que é um bairro excelente pra morar, a vizinhança é muito boa, mas nós temos essa dificuldade aqui no momento. Certo, você comentou referente ao correio, né? Mas aqui tem CEP, tudo certinho ou não? Não tem CEP, nosso CEP aqui já é homologado, tudo. Nós já fizemos um baixo assinado e já levamos até lá, mas nada foi resolvido até então. Certo. E referente a essa limpeza, pelos relatos que eu ouvi, faz mais de quatro anos que não é feita a limpeza nessa área pública. E vocês já tomaram alguma providência? Tentaram contato com o órgão público ou não? Já foi feita algumas reivindicações, mas foi limpada algumas duas, três vezes, mas já foi, as vezes que foi limpada também foi feito mutirão entre os moradores. E aí nós tivemos essa, pedi pra que o pessoal possa olhar com mais carinho pra nós aqui. Perfeito. Muito obrigado pelo seu depoimento, viu, Venâncio? Por nada. Obrigada. Atenção urgente. Isto é assunto urgente. Uma atenção urgente para esse bairro, que precisa muito. Itapéva Alerta, sempre com você. Sou moradora do Jardim Europa 4 e estamos sofrendo tanto com o entulho dos restos de construções dos próprios moradores, quanto de pessoas que vêm de outras áreas para jogar entulho aqui. Visto a sujeira, facilita com que eles joguem, né? Propicia. Além de que, mosquito da dengue. Está aparecendo muito mosquito da dengue. Isso é um caso de saúde pública. Adianta eu limpar o meu quintal para não ser multada, para não correr risco e a área pública está proliferando mosquitos. Outra coisa, com um mato tão alto, o entre-sai de usuários de droga está muito grande. Se você andar em qualquer rua aqui, você acha pino de cocaína, até com cocaína dentro. Então, assim, o risco nosso aqui está muito grande, tanto na saúde pública quanto na segurança pública. Socorro!